Felizmente, a Netflix acreditou nesse projeto do Guilherme Del Toro, uma animação em stop motion do Pinóquio. Você conhece o Pinóquio, pois é, mas não é qualquer Pinóquio. É um Pinóquio que traz elementos tradicionais dessa história e adiciona muitos outros, sendo lindo e também sombrio. E vamos falar mais desse filme no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E sim, eu precisava falar aqui sobre a nova versão do Pinóquio da Netflix. E cara, que filme bonito, que filme lindo. E não só pelo fato de ser uma animação stop motion, do trabalho que dá, toda aquela coisa feita à mão, artesanal e tal. Você já deve ter uma noção. Mas é um filme que é feito com cuidado, com carinho, que ele imprime essa emoção para os personagens, para o texto, que a gente vai falar mais. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também, seja membro do Refúgio Cult. Claro, se você quiser, puder, que ajuda demais o canal, participa de enquete exclusiva, tem acesso antecipado a conteúdo e deixe o seu like. Esse é de graça, rápido e ajuda demais também. Esse projeto do Guilherme Del Toro, assim como vários outros projetos do Guilherme Del Toro, o cara tenta fazer nas montanhas da loucura, aí não dá certo, liga da justiça sombria, e aí não dá certo. Esse Pinocchio aqui, ele está tentando fazer ali desde 2008, mais ou menos, que começou esse projeto, né? E foi elaborando, tentando vender para os estúdios, ninguém quis comprar a ideia, ninguém quis investir. E aí ficou engavetado durante vários anos, até que em 2018, a Netflix falou, não, vem para nós, vem para cá. Eles pagaram a bagatela de 35 milhões de dólares, e olha, muito bem gastos. Bem, o filme, ele começa ali na Itália, na Primeira Guerra Mundial, o Gepetto está vivendo com seu filho, e aí já é muito bonito, né? Lembra um pouco aquele lance do Up, que é aquela coisa linda dos personagens vivendo a melhor vida, e aí, depois, né? Não é segredo, você, pelo amor de Deus, não é possível que você nunca ouviu falar ali, pelo menos, da premissa da história básica de Pinocchio. Porque o filho humano do Gepetto acaba morrendo na guerra, aqui de uma forma bem dramática, bem triste. Gepetto fica devastado, a vida dele acaba, o cara fica na melancolia. E esse filme é interessante, porque ao mesmo tempo que ele tem essa pegada, sim, traz aspectos infantis, traz aspectos tradicionais dessa história, mas ele adiciona um lado cru, mais sombrio, mais sério, né? Porque, por exemplo, o Gepetto, ele cai na manguaça, meu amigo, ele tá ali, ó, cada vez mais se degradando, passa um bom tempo ali, mais ou menos até 1930, e aí ele, revoltado, fala, eu vou recriar o meu filho. E ele faz um boneco de madeira, que vai ser o Pinocchio, né? Ele nesse desejo incensante de não aceitar a morte do filho. Quando, depois de construir o Pinocchio ali, sem vida, só um boneco de madeira tradicional, inclusive, que design, eu gostei muito do design desse Pinocchio aqui, e aí o Gepetto tava largado, depois de ter tomado toda, surge a Fada da Floresta, que dá vida ao Pinocchio pra tentar amenizar a dor do Gepetto, pra ajudar ali a situação. Tem também o Grilo Falante, né? Que é bem importante aqui pra essa história. A Fada da Floresta fala pro Grilo, ó, você vai ajudar a cuidar do Pinocchio, pra ele ser, né, um bom menino. E aí que o filme começa os seus dilemas, né? Começa ali, Gepetto não aceita muito Pinocchio, porque, afinal de contas, é um boneco de madeira. Eles estão vivendo na era ali do Mussolini, meu amigo, a era fascista. Então, tem uma frase, velho, tem uma pergunta do Pinocchio muito boa pro Gepetto, que ele tá ali na igreja, terminando uma estátua de Jesus ali, e aí Pinocchio vira e pergunta pro pai, né, por que que eles aceitam ele que é de madeira e não me aceitam, né, que também sou de madeira. Tendo que lidar, então, com as diferenças, com a vida, né, complicada ali, com o existencialismo, digamos assim, Pinocchio vai passar por poucas e boas, né? As pessoas ali ao redor passam ao mesmo tempo a excluí-lo, achar que ele é coisa do demônio, mas também tem outros interessados, tem outros que têm, né, objetivos nefastos aí pra ele até. Eu gosto do trabalho do Guilherme Del Toro como um todo, eu não sou aquele tipo de fã incondicional do Guilherme Del Toro, eu acho que tem algumas coisas até recentes que ele tem feito que não me agradam tanto assim, eu acho esse o melhor trabalho do Del Toro em muitos anos, tá? E eu acho que, pelo menos na minha opinião, entrou no top 3 do cineasta. Lembrando também, o pessoal não fala por aí, mas esse filme, ele é co-dirigido, ele tem direção do Guilherme Del Toro, mas o Mark Gustafsson também é diretor do filme. O Mark, ele é especialista em animações, stop motion, já dirigiu outros filmes do gênero e ajudou bastante ali o Guilherme Del Toro nessa missão que não é nada fácil. Falando em Del Toro, o meu favorito dele de longe é O Labirinto do Fauno e vai falar que esse filme, ele não tem uma áurea, ele não tem ali momentos, ele não tem essa essência de Labirinto do Fauno da melhor forma possível, né? Claro que ele segue outros caminhos também, vai ali pela história do Pinóquio, mas em termos de coração, de densidade, daquela fábula que ao mesmo tempo que é séria, mas é emotiva e tem várias reflexões ali a serem discutidas. E o que é mais legal dessa história, né? A gente conhece o Pinóquio muito pela animação da Disney lá da década de 40, de muito tempo e aí tivemos outros produtos, outros filmes até recentes de Pinóquio, então a gente já conhece muito esse personagem, essa história. E como aqui o Del Toro e companhia, eles vão pelo mesmo caminho, desviam, traz surpresas, traz novos elementos, claro que deixa a experiência ainda muito mais interessante. Outro ponto positivíssimo e que poderia ser negativo, pelo menos na minha opinião, o filme ele também é musical, só que as músicas acontecem bem de vez em quando em momentos pontuais e que agregam a narrativa, sabe? São momentos ali que o personagem canta e é mais breve e que traz uma certa força para o momento, né? As letras das músicas, a interação entre os personagens nesses momentos são bem válidos. E as músicas também são muito bonitas, tá? Agora, a gente precisa destacar o visual, o vislumbre desse filme, não só nos personagens, nos detalhes ali, eles reluzentes, a iluminação batendo ali neles, que é tudo muito lindo, né? Como eu disse, o próprio Pinóquio, esse lance dele realmente parecer um boneco feito de madeira ali, meio às pressas, é um negócio muito interessante e o design de outros personagens são lindíssimos, de certas criaturas aqui que aparecem mais para lá no filme também, é muito bonito. Os cenários também são um espetáculo à parte e os dubladores oficiais, né? Eu assisti em inglês, cara, Ian McGregor, Ron Perlman, Tilda Swinton, Cate Blanchett, Christopher Watts e aí não basta a galera fazer as vozes ali e tal, tem que passar emoção, tem que vender aquele personagem e eles conseguem fazer isso muito bem. Gosto demais como eles desenvolvem ali a personalidade de cada um dos personagens, que não é uma coisa muito linearzinha, muitas vezes é imprevisível, muitas vezes é humana mesmo, sabe? Aquela coisa, ah, não é porque é um filme mais infanto-juvenil que vai ser uma coisa bobinha e sem lógica, inclusive dá pra você botar aí, sei lá, crianças de 10, 12 anos pra ver tranquilo e adulto também, marmanjo, vai gostar pra caramba, né? O próprio Pinóquio, por exemplo, que poderia ser só o bonequinho bobinho sofrendo um monte de coisa, não, ele é cheio de personalidade, ele é meio malandrinho ali, ele é curioso, ele tem iniciativas próprias que, claro, vai fazer o nariz crescer, virar um galho, que é outra coisa muito interessante que rola nesse filme e se meter em um monte de confusão também. Enfim, meus amigos, Pinóquio da Netflix é um tesouro nesse streaming, tá? Dá uma chance, para aí, o filme é meio grandinho, ele tem ali uma hora e cinquenta e poucos, mas vale muito a pena, chama a galera que você gosta, um amigo, um familiar, que é uma experiência realmente que vale muito a pena. Eu dou uma nota nove pra esse filme, tá? Pode ser que eu ainda esteja muito emocionado com ele, mas eu já boto aí no meu top 10 de filmes lançados pela Netflix, né? Que tem muita bomba também, mas você sabe que, de vez em quando, eles lançam umas coisas muito boas também. E se prepare, se prepare, porque Pinóquio, ele fala sobre a morte, sobre o propósito de vida, né? a existência e, claro, o amor também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. Atenção! Aviso de spoiler! A partir de agora, continue com a sua conta e risco. Bem, vamos lá. Quando Pinóquio vai pra escola pela primeira vez, no meio do caminho, o cara lá da marionete que tá, claro, muito mal intencionado, né? Um malandro que tem um macaco dele lá, inclusive, que tem um nome maravilhoso, né? Espasaruta, que é, inclusive, dublado pela Cate Blanchett. Olha só esse papel da Cate Blanchett. E aí, aquele malandro fala, nossa, que oportunidade, eu vou ficar rico aqui com esse moleque, né? Leva ele lá pro circo, pro negócio dele, o Pinóquio faz uma apresentação, mas GP, tu chega lá na hora, P da vida, já arrasta o Pinóquio dali, já apaga sapo pro cara. Nessa confusão, o malandro fica puxando o Pinóquio de cá, o GP de lá, e aí, o Pinóquio acaba, é, indo pra, pro meio da estrada e sendo atropelado. O Pinóquio morre, né? É, ele vai ali pra um limbo, digamos assim, é, tem uns coelhos ali, com caveira e tal, o Pinóquio dá uma andada até que ele se depara com a morte, né? Uma entidade como se fosse a morte que se identifica como irmã lá da, é, fada da floresta que explica pro Pinóquio que ele, na verdade, é imortal, né? Tipo assim, toda vez ele vai morrer, ele vai praquele limbo, tem uma ampulheta, ela vai girar, vai passar um tempo e lá na terra, né? Passa um tempo maior, ele volta. Só que toda vez que ele morrer, o tempo dele lá nesse limbo vai aumentando, ou seja, o tempo na terra também vai aumentando. Pinóquio volta, Gepetão fica felizaço, né? E aí, burramente, o Pinóquio, quando eles estão lá na casa dele, pensa, não, eu vou ajudar papai, eu vou trabalhar lá com um malandro, né? Pra juntar uma grana, mandar pro meu velho e assim ele vai, sem o Gepetão ficar sabendo. Mais uma vez, trabalhando pro cara das marionetes e eles picam a mula, meu amigo, eles vazam, né? E Gepetão fica todo preocupado e vai atrás do filho junto com o grilo do falante. Essa aventura do Gepetão e do grilo logo é interrompido, né? Porque eles precisam ali atravessar o mar, eles pegam um barquinho com o maluco lá e um monstro gigantesco no mar, né? Acaba engolindo eles e eles passam, sobrevivem, mas dentro da barriga do bicho. Pinóquio vai fazer uma apresentação pra ninguém mais e ninguém menos do que Mussolini, isso mesmo. E aí eles botam lá o Mussolini baixinho, né? E tal, chegando lá todo invocado, animado pra ver lá o boneco falante, o boneco vivo. Só que o Pinóquio, o Macaco e o Spazaruta decidem zoar com a cara de Mussolini, né? Decidem ali fazer uma chacota com o cara, óbvio, o cara, né? Maluco da cabeça, fala, não, mata esse boneco aí. E assim eles dão um tiro no Pinóquio. Pinóquio vai pro limbo, volta logo depois, ele acorda ali, ele já tá com a galera ali com os fascistas, ele é convocado, entre várias aspas, pra ir pra um treinamento pra ser um soldado, junto com outras crianças ali. Porque segundo o cara, ele vai ser o soldado perfeito, né? O soldado que vai e vem, né? Morre, volta e ainda é feito de madeira. Só que durante esse treinamento, a guerra chega até eles, explode uma bomba lá, Pinóquio é arremessado pra longe, ele cai, aí é a conveniência de roteiro também, né? O Guilherme, doutor, mas tudo bem. É uma animação stop motion, Lucas, tá tudo certo. Ele cai ali na perna, nos pés do cara da marionete, do malandro, como a guerra tá rolando ali na região, explode tudo também, o cara se esborracha numa pedra, só sobra então o Pinóquio e o macaco espazaruta, que tão ali a deriva no mar, e adivinha? O monstro gigante engole os dois ali do mesmo jeito, e quem que eles encontram lá? Olha só esse point de encontro, Gepetto e o Grilo Falante. Todos emocionados, coisa linda, coisa boa, só que como diabos vamos sair desse bicho, né? E aí eles têm uma ideia brilhante, toda vez que o Pinóquio mente, o galhão vai crescendo, 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 até chegar ali no nariz, dá aquela agoniazada boa no monstro, ele acaba espirrando e todos eles saem. Mas rola uma bagunça nessa hora ali, o monstro fica com o Pinóquio, tá tendo uma bomba e a bomba vai explodindo e adivinha? Sim, Pinóquio acaba morrendo novamente. Pinóquio tá ali, trocando uma ideia com a morte, falando, ó, meu pai tá numa situação complicada, o monstro vai matar ele, eu preciso voltar. A morte fala, não, você tem que esperar e tal, ó, a ampulheta que ainda tá descendo a areia. Ele fala, não, eu preciso voltar agora. A morte fala assim, beleza, se você quebrar a ampulheta aqui, você vai quebrar as regras, você vai voltar lá pro seu pai, mas você vai deixar de ser imortal. Aí, a próxima vez que você morrer, morreu. Assim ele faz, claro, né, ele quebra ali, volta, salva o pai, salva os outros, mas, infelizmente, mas, infelizmente, Pinóquio acaba morrendo, afogado ali, Gepeto devastado, é o segundo filho, né, que ele tá perdendo. A fada da floresta aparece e fala, ô, Gepetão, seguinte, dessa vez ele morreu morrido, né, não vai rolar, tentei te ajudar, você não cuidou do menino, não valorizou ele desde o início, agora tá aí, né, um cadavezinho de madeira nos seus braços. Porém, o nosso grilo falante tinha uma carta na manga. No início do filme, a fada da floresta falou, ó, você me ajuda a cuidar aí do Pinóquio, eu te concedo um desejo. Não ajudou muito bem, né, o grilo, assim, ele meio que perdeu ali o Pinóquio, certa vez, mas ela falou, ó, hoje eu tô de bom humor, vou te dar esse desejo, e o desejo dele é que o Pinóquio volte à vida. O Pinóquio é melhor do que um gato, né, ele tem, enfim, várias vidas, é um gato de madeira. E aí ele volta, todo mundo fica feliz, eles vivem ali alguns bons anos, porém, Gepetão, que já tá veinho, acaba falecendo. Depois dele, um tempo depois, o grilo falante também morre. E logo depois, o espasatura, o macaco, acaba morrendo. Eu acho, eu chamo esse macaco, de vários nomes diferentes aqui. Por fim, acabou restando o menino, o Pinóquio, sozinho, mas aí o filme deixando a entender que no final, ele ia viajar o mundo, provavelmente durante décadas e décadas. Esses dias aqui em casa, passou um menino cara de pau, que deve ser o mesmo Pinóquio, tá vivo aí até hoje. E fim de Pinóquio. No finalzinho ali nos créditos, tem o grilo falante lá com os coelhos, no limbo, lá no Além Vida, contando a história pra eles, e cantando ali pra eles, no último número musical. Enfim, cara, filmaço lindo, maravilhoso, daqui um tempo eu quero ver de novo. É aquele tipo de comfort movie também, por mais que tenha coisas sobre a morte, como eu disse, sobre a existência, mas ainda assim, é um filme muito bom de ver. O que esses caras conseguem fazer visualmente, o trabalho final, é um negócio que tem que bater palma. Bem, eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço, e até mais.